Amigos do Mar. Patrocínio, praticagem de São Paulo. Competência e respeito ao meio ambiente. Fábio, em relação aos canais e as comportas e a abalneabilidade? Ora, abalneabilidade é um conceito reducionista. Fábio, o que a questão era essa de um conceito reducionista? Eu declarar que uma praia está apta para o banho, ela está com a abalneabilidade ok, é eu falar, olha, tem quantidade de dejetos, esgoto, fezes, só que uma quantidade não suficiente para causar risco à saúde. É isso que é a avaliação de abalneabilidade. Só que nós não estamos mais falando só de abalneabilidade, nós estamos falando de saúde ambiental. Então, no caso específico da Bahia de Santos, onde você tem todo o aporte da movimentação da variação da maré, uma variação de baixa intensidade. Todo o aporte vindo do estuário e todo o aporte vindo pelo outro lado de São Vicente, ele se concentra na Bahia, tem pouca intensidade e esse contaminante acaba ficando nessa Bahia. Então, a gente está discutindo a saúde ambiental. Então, quais são os ganhos que a gente tem? Nós temos em curso um projeto, um megaprojeto do governo do estado, através da Sabest, chamado Onda Limpa. Então, a gente tem uma expectativa, um cenário positivo de melhoria de abalneabilidade pela captação do esgoto dessas cidades lindeiras, Santos, hoje já tem 98% de coleta. Só que poucas pessoas sabem, aí é que a transparência do governo, que é o grande diferencial desse terceiro milênio, a estação da Sabest é uma estação de pré-condicionamento. Ela faz uma adequação desse esgoto recolhido da cidade de Santos, São Vicente, e destina através do emissário submarino a 4,5 km. No futuro próximo, nós teremos uma ET, a transformação da EPC numa estação de tratamento de esgoto. E aí, o ganho ambiental para o sistema estuarino e para a Bahia e para toda a região vai ser fantástico. Então, a gente tem que apostar nisso. Enquanto esse processo está em andamento, os canais que já tiveram muito mais ligações clandestinas, infelizmente ainda tem algumas ligações. Sim. Feito teste de fumaça, de corante, que era feito há 20, 30 anos. Hoje, existem robôs. A Sabest usa esse robôs. O canal que tem o maior inventário é o Canal 4. Já foi todo inventariado, todo mapeado. Dá um abraço para o engenheiro Helvestre, da Sabesp, que é o coordenador desse trabalho. E hoje a gente tem o monitoramento e a previsão de um plano de manejo. Fábio, o que é isso? A gente está tratando os canais de Santos, Canal Zero, até o canal, todos os canais da cidade, Hugo Maia, Jovino de Melo, na Zona Noroeste, Barão de Penedo, Canal 7, que nós somos aqui próximos, como verdadeiros aquários da cidade. Porque eles têm uma dinâmica de variação de maré, hora salgado, hora mais doce. Existe uma biota, uma série de seres vivos que vivem ali, como alguns peixes graúdos que aparecem hoje no Canal 2 e as pessoas estão querendo pescar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho